13 minutos de atraso, apenas 10 vereadores no plenário e 2 projetos aprovados. Este foi o resultado da reunião da Câmara Municipal realizada nesta segunda-feira. Um dos projetos aprovados é de utilidade pública e apoia a cultura através dos agentes culturais das vertentes, com gados e folias. Qual é a importância das utilidades públicas no caso desse projeto? É que as entidades ficam credenciadas a receber verba pública. A primeira coisa é que seja estadual, municipal ou federal. Então, este que nós aprovamos é um projeto que são de entidades culturais. Então, mais uma vez, a prefeitura se utilizando do nosso trabalho aqui para votar a lei de utilidade pública, beneficiando as entidades culturais. E isso é importante, faz um trabalho com que toda a prefeitura seja envolvida nas questões culturais. E quem ganha é a sociedade. A Fraternidade Sagrado Coração de Jesus, que recebe homens e mulheres de diversas cidades da região para assistência social e tratamento alternativo, receberá mais uma subvenção social da prefeitura municipal, caso seja aprovado o projeto em segundo turno. Mas, o primeiro passo já foi dado, com a aprovação dos vereadores para o primeiro turno. O valor é de R$ 48 mil. Para aquelas pessoas que conhecem o trabalho que nós fazemos lá, que é acolher aquele morador que está na rua, que não tem onde ficar, onde tem essa casa que possa dar o amor, dar o carinho, dar toda aquela necessidade que aquelas pessoas na rua não têm condições. Então, quero agradecer mais uma vez todo aquele povo que contribui com a gente lá na Fraternidade Sagrada Coração de Jesus. Agradeço a esta Câmara Municipal, todos os vereadores, ao presidente Fusato, por esse sim, por ter, acreditar na gente até hoje, tem 17 anos que a casa já existe na Fraternidade. E, mais uma vez, agradeço a vocês, também a Câmara de Minas, que sempre nos nossos trabalhos está presente lá junto com a gente, a você que esteve presente lá, por vários eventos. Muito obrigado a todo o povo são joanense, é aqueles que ajudam essa casa da Fraternidade Sagrada Coração de Jesus. A Câmara de Minas